Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Capitã Marvel Ao longo desses 10 anos de Marvel Studios, vimos cada vez mais personagens femininas fortes surgirem Além da Viúva Negra, temos Gamora, Okoi, Feiticeira Escarlate, além das mulheres de Agentes of S.H.I.E.L.D. e de Jessica Jones Que são as séries de TV desse universo compartilhado Mas havia sempre aquele pedido, cadê o filme com a protagonista feminina de fato, um filme de heroína Nisso aí, a DC Warner, apesar de todos os seus tropeços, saiu na frente com o seu Mulher Maravilha Mas a Marvel não demorou muito e no último dia 7 de março trouxe Capitã Marvel para todos os cinemas Contrariando as expectativas, já que muita gente esperava que o primeiro filme solo de heroína Seria estrelado pela Viúva Negra E também por trazer uma personagem nova num filme de origem Nesse momento onde o universo está indo para uma conclusão de arco envolvendo Thanos e Joias do Infinito Bem ousado, mas eu digo que eles acertaram em cheio Começando por aquela questão toda importantíssima hoje em dia, que é a representatividade Ter uma mulher heroína no papel principal é muito importante nos dias de hoje Sempre foi importante, mas cada vez mais precisamos ter personagens femininas, personagens negros, LGBT Todas essas pessoas serem representadas na cultura pop, nos filmes, nas séries Bem representadas e acho que aqui é um caso desse, que é uma personagem que foi muito bem retratada Começando por fugir de vários lugares comuns em diversos filmes onde as mulheres são o papel principal Não ter um romance, não ter um amor envolvido Ou um homem que venha ancorar a personagem ou inspirá-la a seguir a missão Trazer a missão de bandeja para ela Não, ela já está envolvida com toda a questão dos CRIs Ela já tem os seus poderes, já tem a sua função naquela organização daquela sociedade, daquele planeta Sem depender de alguém estar ali guiando ela relacionada a um amor ou uma atração física Não, isso não existe nesse filme Talvez venha a ter em sequências, mas aqui, nesse momento, eles quiseram trazer uma personagem que se bastasse E foi o que houve Há o personagem masculino, que é o Nick Fury Mas ele está ali como amigo, como parceiro Uma sensação de cumplicidade, de amizade Mas nada relacionado a amor ou atração sexual E mesmo a ajuda dele não rouba nunca o protagonismo dela Quando ela precisa agir, ela resolve as coisas Outra forma boa que foi retratada aqui foi a relação entre as mulheres Normalmente na cultura pop já se usou muito esse expediente da rivalidade feminina Hoje, cada vez menos em voga e acho que tende a se extinguir Já que a palavra da vez é sororidade, né? Parceria entre as mulheres, se tratarem como irmãs, como parceiras E é o que acontece aqui da Carol Demers, que é a Capitã Marvel Com a Maria Rambo ou com a Doutora Lawson Que são mulheres que são presentes na vida dela Para ajudá-las como amiga Para inspirá-las Não existe uma rivalidade, uma troca de farpas Elas estão ali como uma unidade, o que é bem bonito Algo excelente também é a Capitã Marvel não ser sexualizada Não existem clothes necessários Não existe nudez ou insinuações O uniforme dela é todo coberto Ela está ali presente sem ser tratada como um objeto É algo extremamente positivo Quando é pedido a ela que atinhe todo o seu potencial Não precisa de alguém em volta dela para ajudar Ela se basta, ela consegue por si só E isso é muito bom de assistir Gostaria que a minha irmã Liz estivesse aqui Ela faz parte do canal Já viram ela em diversos vídeos Inclusive aqui junto comigo no Oberg Nerd Ela está viajando, mas lembro do que ela disse quando saiu do cinema Finalmente uma heroína totalmente bem representada E eu, assino embaixo do que ela falou Para mim, um dos melhores filmes do Marvel Studios E o melhor de heroína Que sirva de modelo para todos que vêm por aí Sobre o filme em si, primeiro gostei muito dos efeitos especiais Principalmente a maquiagem digital de rejuvenescimento No Samuel L. Jackson como Nick Fury E no Clark Gregg como Phil Coulson Principalmente no Samuel L. Jackson Porque ele é muito presente no filme todo Normalmente essas maquiagens digitais para rejuvenescer Não é usado tanto, é uma cena, no máximo duas Mas ele está presente na ação o tempo inteiro E você olha para a cara dele e lembra de Pulp Fiction Rejuvenescimento muito bem feito Chega a ser impressionante como eles estão chegando Num nível cada vez mais realista com esse tipo de efeito Outra coisa que merece destaque é a ambientação dos anos 90 Algo que já sabíamos que ia acontecer por notícias E o próprio tele mostrava ela pousando na Blockbuster Mas isso está presente em todo o filme Começando por essa cena da locadora Onde ela vê alguns filmes da época True Lies num pôster Baby um pouquinho atrapalhado O uso da tecnologia em vários momentos Aquela coisa de estar carregando o computador bem mais devagar Da lentidão da internet discada O quanto tempo que demorava para se baixar um arquivo Porque a personagem está acostumada com tecnologia alienígena Então ela está vindo para um período Que no universo Marvel é mais atrasado Ainda não tem Tony Stark Ainda não tem aquela tecnologia toda Que estamos acostumados a ver nos outros filmes Nem a nossa própria tecnologia Que é mais avançada obviamente Que a dos anos 90 Então o contraste da tecnologia alienígena Com a dos anos 90 Fica ainda mais evidente Que acaba gerando umas gags bem engraçadas E a trilha sonora também fabulosa Ajuda muito a criar esse clima dos anos 90 Traz aquela nostalgia da época Começa a tocar a música Você já se sente transportado para aqueles anos E muito bem escolhida Todas as músicas ajudam muito A levar o filme de uma maneira muito gostosa e harmoniosa Sobre a trama Ela não é uma coisa super complexa Mas ela é bem feita no que se propõe E gostei porque Apesar de ser um filme de origem Ele não traz aquela fórmula Tradicional do filme de origem Por exemplo Uma aranha que começa humana É picada por uma aranha Vai construir seu uniforme Tem toda aquela jornada de forma linear Aqui a Capitã Marvel já começa estabelecida De certa forma E a sua origem está fragmentada E vamos conhecê-la aos poucos Até porque ali pelo meio Temos uns plot twists Umas revelações E vamos ter algumas percepções mudadas Em relação ao personagem Então é interessante que eles Reconstróem um filme de origem Para poder trabalhar de forma diferente Revelações e conceitos da personagem Além de ter mensagens bacanas Relacionadas a Carol Danvers E a sua persistência e perseverança O que pode ser inspirador para muita gente Além de dar uma pincelada na questão da guerra Bem de leve Não é uma coisa super complexa Mas que dá para pensar Nas consequências que uma guerra pode trazer Para os povos que estão envolvidos nela Traz uma camada um pouco complexa Para o conflito Chris-Crew Que é um grande mote da personagem E do universo Marvel E dá umas coisas para a gente pensar E até trazer para o nosso mundo Gosto de filmes que façam enxergar além Não é só um filme de herói De porrada e raios É legal poder pensar um pouquinho além Fora da caixinha E esse filme traz isso Falando um pouco dos personagens Destaque total é claro Vai para a Carol Danvers A Capitã Marvel Vivida como eu disse pela Brie Larson Ela traz drama para o personagem Quando é necessário Sofrimento quando é preciso Alegria também Leveza Sorrisos As cenas dela por exemplo Com a Monica Rambeau Com o Nick Fury Trazem uma leveza também Uma brincadeira Um tom mais cômico Então ela tem várias facetas Ao longo de toda a história Eu vi várias camadas ali Naquela personagem Graças muito A interpretação dela Nick Fury também está ótimo Alguns vão reclamar Que ele está muito engraçadinho Mas vamos lembrar Que é um Nick Fury dos anos 90 Bem antes de Vingadores Alguém que está um pouco antes Na carreira Que tem um tom mais leve De encarar na vida E a relação dele com o Goose Que é o gatinho amarelo Que aparece aqui É muito divertida A relação dele O cuidado que ele tem Com aquele felino A participação do gato Também é muito boa Ao longo de todo o filme Tem vários momentos ótimos dele E a Maria Rambeau Também manda muito bem Uma mulher negra Que também traz toda essa aura Da representatividade Que eu já falei aqui no começo Que tem momentos bons Com a Capitã Marvel Com o Nick Fury Também com a própria filha Vários diálogos bons E presença-chave Em algumas cenas de ação O ponto negativo aqui Acaba ficando com Um dos vilões do filme Não vou dar muitos detalhes Nessa parte aqui Porque é spoiler Mas acabou ficando Bem pouco memorável Acredito que muita gente Nem vai lembrar Do nome do personagem É mais um que vai acabar Entrando pro esquecimento Fiquei um pouco decepcionado Com a participação do Ronan Ele é o vilão De Guardiã da Galáxia 1 Foi anunciado que estaria aqui Criou uma expectativa Um pouco alta Pelo histórico dele Nos quadrinhos Por ter mais uma chance De ver o personagem Nos cinemas Mas ficou um pouco aquém Do que eu esperava Não culpa do filme Aí uma expectativa Criada por mim Mas todos os elogios Possíveis aos Skrulls E ao General Talos O líder deles Começando pela forma Que exploram seus poderes Com destaque aí Pra hora que a Carol Danvers Enfrenta um deles No metrô Essa cena É um dos pontos altos Da história Excelente cena de ação Muito bem feita Mas o meu elogio principal Vai pra motivação Dos personagens Que tornam eles Bem mais complexos Do que simplesmente Aquela coisa de O vilão Quer invadir Quer dominar Quer massacrar Eles tem umas camadas Muito boas Que nos fazem refletir E nos fazem Querer ver mais Esses personagens Algo que eu acreditava Que não seria possível Afinal Eu sou um dos que não gostam Muito da Invasão Secreta Que é uma saga Envolvendo os personagens Dos quadrinhos E eu tava preocupado com isso Será que eles vão querer Explorar a Invasão Secreta Numa próxima fase da Marvel Mas em seguir Essa linha dos Skrulls Que foi apresentada Na Capitã Marvel Eu vou querer ver mais Esses personagens Tô torcendo Pra que eles retornem Num próximo filme dela Ou até mesmo Em filmes dos Vingadores Acaba salvando um pouco A parte dos vilões Já que o outro lado Não ficou tão legal assim Essa é a parte Sem spoilers Se você viu até aqui E não viu o filme ainda Continue com sua conta e risco Caso for parar por aqui Não se esqueça De se inscrever no canal Curtir o vídeo E compartilhar E das nossas redes sociais Alberto82 Instagram Facebook E Twitter Bom, essa é a parte Com spoilers Não vou falar tantas coisas assim Apenas alguns pontos Que eu acho que deveriam ser Mais abordados Começando pelos próprios Skrulls E eu queria elogiar muito Essa ideia De trazer eles como Refugiados de guerra Eles não são apenas Os malvadões Os vilões Que querem fazer maldades Simplesmente por fazer maldades Achei interessante Eles serem Uma consequência da guerra Eles foram invadidos Eles perderam o lar deles Eles estão em busca De um lugar Para sobreviver Eles fazem coisas questionáveis Porque estão em guerra Mas eles Querem apenas escapar E viver É isso que eles querem Isso é um pouco Nas histórias mais recentes Dos Skrulls Onde eles foram Retratados por esse lado Porque eles tiveram O planeta deles destruído Eles estão em busca De um lugar Para viver Gostei muito dessa abordagem Foi uma grande surpresa Ali pelo meio do filme Você conhecer O outro lado dos Skrulls E tornou eles Personagens muito melhores Então eles eram Os bonzinhos Talvez Ou nem questão de ser bonzinhos É uma coisa mais humana mesmo Existem pessoas boas Existem pessoas ruins Existem pessoas que estão ali No meio termo Que são bons para uns E ruins para outros E é legal você Retratar os Skrulls Dessa forma Eles são uma raça Onde existem vários tipos De pessoas Isso aproxima mais eles Da gente E engrandece Bastante os personagens E o vilão Que eu achei mais fraco Foi o Mestre Cree Da Carol Danvers O Jon Hock É revelado ali No meio do filme Que ele realmente É o cara Que causou o acidente Que transformou ela Na heroína Que deu os poderes Para ela Que na verdade Os poderes não eram Causados por aquele Plug no pescoço dela Na verdade Daquele plug Inibia o potencial Todo da heroína Não foi uma grande Revelação assim Vários filmes já mostraram Esse clichê até Do Mestre Se tornar o vilão Do herói Ou no caso aqui Da heroína Acabou ficando bem fraco Depois que ela Derrota a inteligência suprema E destrói aquele plug E se torna Verdadeiramente Capitão Marvel Ultra poderosa Ele deixa imediatamente Em seu desafio Ele tenta ali Até tentar Uma manobra Para enfrentar E ela Sabiamente Não aceita O que eu achei Muito positivo Não precisar se provar Para um homem E isso engrandece Bastante ela Então fica aí Esse personagem Que com certeza Vai cair no esquecimento Como outros vilões Do universo Marvel No cinema Já que eu falei Do acidente Que deu os poderes Para Carol Danvers Achei muito bom A doutora Lawson Que criou aquela máquina Ser a Marvel Quem conhece Os quadrinhos Sabe que é O Marvel Que é o Capitão Marvel Original Alguns podem reclamar Dessa mudança Porque afinal O Capitão Marvel É um personagem importante No universo Marvel Nos quadrinhos Mas na versão Dos cinemas Não caberia Eles trouxeram A Capitã Marvel Que é uma personagem Importante nos quadrinhos Hoje Traz esse lado Da representatividade Feminina Então achei importante Trocarem o gênero Para a Marvel Para ter uma mulher Inspirando a heroína A se tornar poderosa A seguir seus passos A ajudar E acho que isso ajuda A empoderar mais A Capitão Marvel Nos cinemas E é mais positivo Ser feito dessa forma E outro bom ponto Foi o combustível Dessa máquina Que deu a transformação E os poderes Para Carol Danvers Ser o Tesseract Que é aquele cubo Que apareceu em Vingadores 1 E que depois se revelou Uma das joias do Thanos A joia do espaço Então é bacana Ser um filme dos anos 90 Mas que já Conectou Com o universo atual Dos Vingadores E do MCU Por completo Então traz essa ponte Bacana E deixa agora A personagem Integrada Não só nessa parte Mas também Dela ser No final das contas A inspiração Para o nome da equipe Como vemos ali Numa cena com Nick Fury Capitã Marvel Chega agora De uma forma Meio tardia Afinal de contas O universo Marvel Está acabando Ou pelo menos Esse ar Mas ela já chegou Se integrando bem Na história Com a questão do Tesseract Da amizade Com Nick Fury Então ela já está pronta Para chegar em Vingadores Ultimatos No mês que vem Como a cena Pós-PES já mostrou Chegar já pronta Para o combate Para se integrar Plenamente A equipe de Vingadores Atual Ansioso aí Pelo retorno Da personagem E como ela vai Se integrar Aos velhos conhecidos Da gente Infelizmente Não vou precisar Esperar muito Porque no próximo mês Nossos heróis Já estão de volta Para concluir aí O seu embate Contra o poderoso Thanos Como já disse Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Facebook E Twitter Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E aí E aí E aí E aí